Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais alegre do que a minha, do que a sua, não é pequeno? É muito difícil ter a vida mais alegre que a minha. Olha a emoção dele. Quer traduzir esse começo aí que eu falei para ela? Então fica à vontade aqui, estamos com o tradutor, se apresente para o público aqui. Olá, aqui é Pedro Pan, comediante stand-up, fazendo aqui um bico de tradutor aqui para grande... Não que eu não saiba falar inglês e que não entenda. É para dar uma força para ele, cara. Que, pô, né? I understand very much, né? We understand. I understand. The back behind. Yeah, yeah, from the mid to the behind. Yeah, man. Ok, man. Vamos lá. Bom, é, eu tô aqui. Óbvio, é uma honra estar aqui no Inteligência Limitada. Obrigado. E claro, é uma outra honra estar acompanhando a linda da comédia Judy Carter. Aqui, tô aqui traduzindo pra ela e muito obrigado aqui pela presença. Vilela was saying that this podcast is for... He's the one with the limited intelligence and he always invites people that are much, much smarter than him. Can we teach? Which is not that hard. And then he said that he knows how to speak English and that was his show of English. That was his show English, ok? Well, it's weird because I feel like the stupid one. É estranho porque eu me sinto como uma burra. As duas palavras que eu entendi é meu nome. Mas como uma comediante, é... Eu tô acostumado a não entender as coisas. Eu não sei apresentar pra pessoas bêbadas. Então... É estranho. É estranho. Somos três comediantes aqui então. Ok. E eu devo dizer antes, fazendo um disclaimer aqui, que... E eu tenho que dizer primeiro que... Que eu aprendi comédia com o seu livro. Eu aprendi comédia com o seu livro. Sim. Em Brasil tinha um PDF que rolava aqui no Brasil. Brasil. Uma tradução, não sei quem fez. A tradução, como uma tradução anonimosa. Então você me deve dinheiro. É... Eu... 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 E essa... Com essa avaliação, né? Isso foi em 2009. É uma boa grana, né? É... É. É... É pra agora. É bom dinheiro. É bom dinheiro. Com a inflación e o interesse. Então, agradecer muito porque a gente não tinha uma literatura. Eu gostaria de agradecer muito. Não tinha onde... Onde pesquisar. E a gente meio que aquilo foi uma base pra muitas pessoas que estavam começando pra entender o que era punch o que era setup me diz então o que você entendeu do livro? como você usou o livro? nesse começo pra mim foi muito importante pra entender ritmo entender os módulos básicos da comédia a regra de três inversão de expectativa e ter a tua experiência como comediante falando sobre o trabalho de ser comediante a maioria das pessoas que fazem comédia eu chamo eles de civis eu quero como Robin Williams e eu vou subir no palco e eu vou improvisar eu fiz um especial na HBO com o Robin ele era meu amigo a gente teve que ensaiar então o Robin então o Robin ele começava a falar eu vou lá na plateia e começar a falar algo sobre Shakespeare Shakespeare eu vou voltar no palco e vou fazer essa piada eu vou improvisar um pouco mas eu vou andar aqui e fazer isso então a coisa genial sobre o comediante é fazer com que pareça que você está improvisando que você está inventando mas o Robin trabalhava 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 muito no material dele eu não preciso dessa palavra daquela palavra era os anos 80 todo mundo estava usando cocaína então você tinha que chegar rápido na punchline na comédia antes do Robin as pessoas contavam histórias longas mas aí as mentes das pessoas mudaram e agora a gente precisa chegar na piada rápido para ser pago para ganhar dinheiro a gente tem que chegar em uma risada em 10 segundos a plateia não está mais usando cocaína a plateia não está mais usando cocaína nem crack mas as pessoas usam café brasileiro que para ela é a mesma coisa é o efeito eu escrevi um livro para mostrar que existe um método para essa loucura e os civis não sabem disso eles caem na ilusão parece um trabalho fácil porque o comediante faz parecer fácil mas eu já vi experiência de gente falando não eu subo lá eu sou engraçado na minha turma e vai lá e não tira uma risada porque as pessoas simplesmente não conhecem ele então essa é a dificuldade que o pessoal não entende do comediante cada palavra é pensada o ritmo a ligação entre as palavras a ligação entre os temas os seus primeiros 15 minutos a primeira meia hora a primeira uma hora como você fazer tudo isso eu acredito que é uma arte é uma arte é uma arte você falou sobre ritmo eu lembro que eu tinha uma piada que era é estranho que as mulheres era uma piada de comparação homens e mulheres são diferentes a mulher aos 30 anos começa a pensar em ter filhos o homem aos 30 anos começa a pensar a sair com crianças crianças no sentido de mulheres mais novas tem um ritmo na piada eu sei que meu livro consegue ensinar alguém é engraçado muito engraçado por 5 minutos quando eu fui no show da Oprah e eu escrevi meu primeiro livro ela me perguntou você consegue realmente ensinar alguém para ser engraçado você consegue realmente ensinar alguém a ser engraçado eu acho que eu consigo por 5 minutos 5 minutos mas depois disso você realmente precisa ter talento e eu já vi muitos comediantes com talento é muito triste eles não conhecem a estrutura eu vi um comediante em Los Angeles que era um gênio mas o set de meia hora dele era sobre a genitália feminina era brilhante mas ele não tem carreira porque é uma escolha ruim de tópico todo comediante todo comediante que começa faz isso mas como você faz esse doce ser engraçado como você faz os seus problemas serem engraçados como você pega a tristeza da sua vida e transforma esse é o desafio real se as pessoas com talento souberem só um pouquinho das escalas da comédia das fórmulas da comédia como um músico a gente ouve nossa, eles estão inventando isso mas eles estão tocando os mesmos tons as mesmas notas e como que aconteceu a comédia na tua vida um grande erro foi um grande erro começou com mágica eu era uma mágica eu posso te mostrar um truque se você quiser quer ver um truque? quer ver um truque? eu preciso de uma moeda eu tenho certeza que um convidado você deixou uma moeda aí ninguém te dava dinheiro só... oh, ok ok, tem uma cabeça ou um truque aqui? sim essa moeda aqui tem cara e coroa? dê-me um napkin me dá aqui um guardanapo ok eu não faço isso há muito tempo talvez um outro napkin talvez um outro napkin a gente tem uma câmera aqui em cima também se quiser tem uma câmera... tem uma câmera aqui ah, ok eu vou fazer a quinta eu vou usar esse copo aqui eu não trouxe nada disso aqui comigo, né? você sabe vamos abrir o copo ok, nós temos isso ele disse ela vai limpar o copo eu vou dizer eu vou dizer eu estava indo eu não sei isso não parece... eu vi covid eu vi covid eu vi covid bem aqui nesse copo eu vi covid nesse copo ok, então a gente tem uma moeda isso aqui ok o que é aquilo? chá? não sugar isso é chá? não, é açúcar oh, aqui é esse ok, ok vamos fazer isso ok, o que é isso? então, a gente vai usar isso aqui o que é isso? ok eu não trouxe nada disso ok coisas que ela achou aqui na mesa ok, você flip it up então ó você joga a moeda cobre cobre e eu vou te dizer se é cara ou coroa eu não vou olhar então você joga a moeda pra cima ela vai cair e ela vai dizer se é cara ou coroa cobre com isso cobre com isso ó, dá uma olhada aí deixa eu ver os dois lados ah, tá tá ok então esse aqui é o ok 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 eu não consigo ver através disso é cara é cara? olha olha não é o que? tails faz de novo só deixa o copo aqui cobre bota a mão aqui muito bom muito bom muito bom muito bom Qualquer coisa Qualquer coisa Não é Não é Eu estava fazendo Atenção para a coin Eu estava fazendo Atenção para a coin Não É só que Eu era mágica Você faz as coisas desaparecerem É isso que eu fazia Eu estava viajando Você tem um Você tem esses materiais de vídeo Eu viajava com isso Era muito difícil ser uma mágica mulher Eu fui a primeira mulher a trabalhar no castelo de Hollywood E alguém me pegava e me jogava no palco Era terrível Era tímida Como uma criança Quando criança sim Todos nós comediantes Somos um pouco tímidos A maioria de nós De qualquer modo Estava trabalhando num lugar Um clube da Playboy E os meus truques não apareceram Eles não vieram E eles falaram E eles falaram Vai lá E eu falei Eu não posso me apresentar Eu estou sem meus truques Dane-se você Você vai entrar sim Você vai entrar no palco Eu não sabia o que fazer Aí eu fui lá no camarim Das coelhinhas E chorei nos peitos de uma mulher O que eu faço E a coelhinha da Playboy falou Você consegue Apenas seja engraçada Seja você Fala a verdade E eu fiz isso Fui lá Falei todos os problemas que tinham acontecido E os truques que eu ia fazer E graças a essa coelhinha da Playboy Eu parei de fazer mágica E eu me transformei numa comédia E a coelhinha da Playboy Minha mãe me ensinou Tudo que está no meu livro Graças a Deus eu não preciso pagar royalties pra ela Quando a gente fala a verdade É o melhor tipo de comédia Eu acredito nisso também Eu acredito que o público sabe Quando o comediante está falando a verdade Sim, sim A piada que eu fiz com as mulheres Quando elas têm 30 anos Obviamente eu não tenho 30 anos Mas de repente essa piada parou de funcionar Porque não era mais autêntica Você teve uma infância terrível? Terrível em que sentido? Em que sentido? Minha infância foi maravilhosa Minha infância foi maravilhosa Brincando na rua Jogando futebol na rua Jogando na rua Jogando soccer na rua Jogando soccer na rua Aí bateu na tua cabeça Alguma coisa terrível aconteceu? Ah, sempre acontece Aqui a gente jogava descalço E saia o tampão do dedo Quando chuta Eles jogavam na rua Bair-footed E eles falavam O carro ia passar Você tinha que parar Aí você jogava O cara do outro time Pra baixo do carro Você jogava O cara do outro time Passe o carro Então quando eu faço meus workshops Minha primeira pergunta é Não é o que é engraçado Sobre a sua vida Mas o que não está funcionando Então as pessoas dizem Peso, gordo Não consigo perder peso E outra pessoa diz Eu não consigo transar As mulheres me odeiam Outro fala Ah, eu sou divorciado E eu falo Ai, que bom Isso é engraçado Uma mulher falou Eu tenho câncer E eu falei Ah, bem Não dá pra fazer pedra com isso Ela levantou E ela falou Judy Essa doença Está tirando A minha saúde E dane-se Eu não vou deixá-la Tirar o meu senso de humor Ela subiu no palco Do Hollywood Improv E ela falou Eu tenho câncer Talvez você tenha visto O adesivo No meu carro Perca peso agora Me pergunte como Né? Isso é comédia Isso aqui é comédia Isso aqui é comédia Ela disse Que Ter que se apresentar E olhar A doença dela Com humor Curou o câncer dela E ela escreveu um livro Curando com humor E eu acredito nisso Eu acredito que toda comédia vem daí A maioria dos comediantes Não são engraçados Porque tem Vidas engraçadas Mas porque tem Vidas difíceis A gente faz comédia Porque a gente precisa E E a comédia começa Com você Pra você No palco Já sabendo Os mecanismos Na comédia Ou você aprendendo No palco Como fazer Ou você trabalhou Como você foi Não Eu tive que Descobrir Como que funcionava Mas A minha comédia Veio do fato Que Do fato Que Eu cresci Com um pai Que era alcoólatra Com minha irmã Que tinha paralisia cerebral Ela não conseguia andar Não conseguia falar Então A minha comédia Veio Desde criança Ver o que acontecia Com ela Quando eu contava Uma piada Pra ela Eu acho que a primeira piada Que eu aprendi Foi Confúcio 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 Disse Um esquilo Um esquilo Um esquilo Um esquilo Que sobe as pernas De uma mulher Não encontra Nozes Não encontra É a minha primeira piada Seis anos de idade E a minha irmã Ela tava assim Tipo assim Paralisia cerebral Eu contava a piada Pra ela E ela E ela fazia assim Gritava Era tão feliz Era tão fantástico Que uma piada Conseguia mudar a vida de alguém E eu vi naquele momento O poder Do humor Ela era uma audiência cativa Ela não conseguia fugir Não fugia Melhor tipo de plateia Ele disse A audiência cativa Que não pode correr De você Sim Todos os comediantes De deveriam se apresentar Para os deficientes E a comédia Vem dessa tentativa E erro De você ir melhorando Com as suas falhas Sim Sim Se você é um comediante E você não tá se dando mal Você não tá aprendendo Toda vez que a gente Testa um material novo A gente é um iniciante A parte difícil Não é ser engraçado É o setup Eu tenho certeza Se eu der um setup pra você Você consegue encontrar a graça Tipo, a gente teve um workshop Em São Paulo Ok Eu vou te dar uma coisa não engraçada E você faz ser engraçado Uma caneta É que nem sexo Por quê? Porque Porque As pessoas não são profissionais As pessoas no workshop Não eram profissionais Então Tipo assim 100 punchlines Diferentes Para esse setup Uma caneta É que nem sexo Porque Você não consegue encontrar Quando você precisa Às vezes Está em cima da sua orelha E você não percebeu Às vezes É sobre o seu orelh E você não percebeu Acontece comigo Acontece comigo Eu nunca ouvi essa Eu nunca ouvi essa Na sua orelha Na sua orelha Adorei Adorei Eu amei Amei Não funciona Com a tampa Quando você não usa a tampa O que acontece Quando você não usa a tampa Pede para a sua audiência Mandar Os punchlines Que eles acharem legal Então os comentários Mandem Completem essa frase É a Caneta é igual sexo Por quê? Caneta é igual sexo Por quê? E aí completa E vamos ver O que vai aparecer Quando você não usa a tampa Vaza Vem Tem em todas as cores É Quando faço Sexo oral na minha mulher Fica parecendo Ligue os pontos Na virilha dela Quando ele faz Oral na sua esposa Parece como Connectar um ponto Connectar um ponto Connectar um ponto Oh, nós fomos lá Tão cedo Na manhã Nossa, a gente já chegou Assim tão cedo Caramba Uma outra, por favor Oral na manhã Oral na manhã Não, é muito melhor Na noite É melhor de noite É melhor de noite Bom, quando você pode Qualquer momento Que você consiga Oral é bom Mas Judy Na tua carreira Quando você percebeu Que você era Uma comediante profissional Porque aqui no Brasil Muita gente Muita gente Começa Fazendo pequenas participações Open mics E tem uma pressa Do pessoal Que tá começando Quando é que você Paga por isso Há um rush Para as pessoas Que começaram E querem saber Quando eu vou Pagar por isso Quando eu vou Becar um profissional Eu ainda estou Pagando Eu ainda estou Me perguntando Se eu sou profissional Quanto que eu estou Recebendo Quanto eu estou Estou sendo paga Por isso O Paquito Você já combinou Ah, pode ser tipo Meu salário Assim 25 reais Não, não Ele disse Pode ser meu salário Tipo 25 dólares Isso ok? 25 dólares US 25 dólares Não, não, não 25 dólares É muito mais Reais 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 Sim Bem Bem Ok Quando eu comecei Na comédia As coisas eram diferentes Columbus Descobrindo a América Lewis e Clark Estavam fazendo O que? Ok Quando eu comecei Quando eu comecei Não tinha muitos comediantes E não tinha nenhuma mulher Comediante Mas graças aos meus livros Agora Eu vou no meu ginecologista E ele fala Ah, você está bem Ah, vem ver meu show Hoje à noite Todo mundo hoje em dia é comediante Então é bem difícil E o problema é que Agora qualquer pessoa que tem um pouco de tempo Eles colocam no Instagram E aí ele usa todo o material dele Antes a gente saia para fazer tour Em anos fazendo, sabe, tour Isso, melhorando o material Melhorando Então o Seinfeld Fez as mesmas piadas Por anos A gente levou anos para chegar a uma hora E aí a gente foi Fez É por isso que o Seinfeld Ele cavou uma cova Para o antigo material dele E enterrou lá o material dele E aí ele começou a fazer material novo No Carolines Do Clube Gotham Em Nova York E ele foi mal Ele se ferrou A primeira vez que ele saiu Todo mundo Ah, é o Jerry Seinfeld E aí as pessoas falam Ih, não foi tão engraçado É muito difícil hoje em dia O conselho que eu dou para as pessoas É Tá, é um conselho que ela dá para os americanos Se você é do Kansas De uma cidade pequena Fica lá Desenvolve seu material E aí vem para Nova York Para um mercado grande Para ser uma estrela E ser bom Isso é bom Mas dá aí uns 5 anos E agora no Brasil Eu ouvi rumores que As pessoas no Brasil Estavam ilegalmente copiando O meu livro É um absurdo Absurdo Vamos procurar essas pessoas Vamos procurar essas pessoas Eu não sei quem esses criminais são Eles prendam o bigode É ele É ele É ele E eles transformaram em um PDF E passaram por aí De graça Ferrando com a autora Dos royalties dela Não é certo Não é certo Agora No Brasil Tem clubes de comédia Rolando aí Aparecendo em todos os lugares É um momento empolgante É ele está vindo O melhor momento para a comédia Está aparecendo Está bombando Olha o que eu fiz Esse livro eu aconselho demais Aqui para vocês Olha lá Olha que bonito Eu recomendo esse livro Olha lá Olha aqui Ah Ah Sim Não mostra muito Porque os seus leitores Estão lendo Não mostra muito Senão o pessoal está assistindo Vai tirar a screen Quantos livros você já escreveu sobre comédia? Você escreveu sobre comédia Eu escrevi um livro Eu escrevi um livro Stand Up Comedy O livro Foi rejeitado por 59 agentes E aí foi publicado E aí foi publicado E se tornou um sucesso Porque não acreditavam que existia um mercado Porque eles não acreditavam que existia um mercado Sim Eles disseram que eu deveria escrever um livro Sobre pescaria Seria mais popular Eles disseram que eu tinha que ver um livro Sobre pescaria Que ia ser mais sucesso Então 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 Eu procurei E encontrei comediante como Fabio Porchat Então eu procurei E encontrei comediante como Fabio Porchat E usei exemplos em português Exemplos brasileiros Porque no meu Instagram Judy Carter Comedy Judy Carter Comedy Comecei a conhecer essas pessoas Começaram a me falar Você é famosa no Brasil Muito famosa Muito famosa E eu disse Como toda boa americana Onde exatamente é o Brasil? É perto de Portugal Macacos andam nas ruas Do monkeys walk around On the street? E no Instagram as pessoas disseram Que elas estavam lendo o livro E eu me senti mal E eu me senti mal Porque Então eu tive Eu traduzi o livro Agora eu estou procurando Uma editora para publicar aqui Está disponível na Amazon Isso Como Kindle Na Amazon BR Não é tão caro Eu estou tentando Achar alguém em Portugal Talvez você conheça alguém Para publicar Eu quero tornar ele disponível Aqui Nada faz você sentir melhor Do que Tipo Você termina com alguém Você está com raiva E aí você sobe no palco E você faz essas piadas E aí E aí você se vinga Eu era muito nova Comediante E namorando Andy Kaufman O Andy Kaufman Uau Você datou o Andy Kaufman? Sim Você namorou o Andy Kaufman, cara Quem você namorou? Fala o nome De quem você namorou? Eu namorei a Maria Joaquina É, exatamente Maria Joaquina Carrossel? Carrossel Meu Deus Andy Kaufman Ele só disse um nome Então ele terminou com o Andy Kaufman E aí eu subiu no palco Ai eu subiu no palco No Improv Na frente dele De toda a plateia E eu comecei a falar É Eu terminei com alguém A gente tinha uma coisa em comum Nós dois estávamos perdidamente apaixonados por ele Quantos homens gritam o próprio nome quando eles transam? Ele tinha espelho no teto Ele tinha espelho no teto A gente transava E ele falava pra mim Peraí, peraí Vai pro lado aqui Se mexe Sai, sai da frente Certo? Naquele momento Toda a minha raiva foi embora Então eu escrevi o livro aqui Pra ajudar as pessoas A serem mais engraçadas Até mesmo se elas não forem ser comediantes Todos nós temos que nos levantar E falar na frente de outras pessoas Numa reunião de negócios Faz uma piada Aqui está como fazer Exato Aqui a gente Eu tava vendo aqui Coisas que impedem as pessoas De começar, né? Coisas que impedem as pessoas De começar Que é a insegurança Como a insegurança O que mais que pode atrapalhar a carreira? O que mais pode chegar na forma de uma carreira? Simplesmente não fazer Simplesmente não fazer Eu tô num ponto da minha vida Que eu faço Coisas loucas Porque se eu não fizer agora Porque se eu não fizer agora Eu vou morrer sem ter feito A gente só tem um período curto de tempo aqui E se você sonhou na sua vida De estar no palco Faça Porque se você esperar Até o medo ir embora Eu ainda fico nervosa De subir no palco Isso que eu ia perguntar Ainda tem aquele frio na barriga Quando você entra Ele vai fazer material novo Não, eu não fico com Eu vomito Eu fico muito assustada Eu acredito que é necessário Se você tá na fila Pra uma montanha-russa E você fica olhando Aí você vai Ah, não sei Ah, não sei É assim que eu me sinto Aí uma vez que você Você vai Aí quando você sai Você fala Ai, vamos de novo O medo É essencial Pra você sentir Aquele gostosinho no palco Pra você sentir É, o medo Se transforma em empolgação Quase uma droga depois Você precisa daquilo Você precisa Precisa estar no palco de novo Eu não achei uma droga Que me fizesse Tão bem Quanto tá no palco Eu não tive um orgasmo Que me fez Bem, talvez Eu não tive um orgasmo Que foi tão bom Talvez já tenha tido sim Mas depois do orgasmo Não tem cem pessoas Nossa, você foi ótima Você mandou muito bem Ah, mandou muito bem Talvez Talvez Tem alguns lugares aqui Depende Tem alguns lugares aqui Tipo Do pornstars Get that? Ah, as atrizes pornois Isso acontece com as atrizes pornois? Será? Judy, eu li o livro Do Steve Martin Judy, eu li o livro Steve Martin's book E ele parou de fazer stand-up Porque chegou uma hora Que tava fazendo mal pra ele Porque ele não entendia Porque ele Ele ia num Num comedy club De um lado da rua Arrebentava E no outro As mesmas piadas Não funcionavam E aquilo gerava Uma ansiedade Pra ele Depois quando ele Ficou muito ansioso É muito assustador É muito assustador Eu não faço Eu não apresento mais Em clube de comédia Eu tenho muito medo Teatros Ou seja, eu ganhei muito dinheiro Ganhei minha vida Fazendo Por sete How many years? Seventeen Por sete anos Ela fez a vida dela Se apresentando como headliner E eu parei E foi aí que eu comecei A escrever livros Porque As plateias agora Nos Estados Unidos Elas podem ser muito cruéis E nos Estados Unidos Você faz uma piada Sobre o cabelo de alguém E aí vem alguém E te dá um tapa Exato Tipo A Kathy Griffin Fez uma piada com o Trump E ela foi presa A Kathy Griffin Foi aquela Uma comediante Que tirou uma foto Seguindo uma cabeça Do Trump De ser pada Ela foi presa Agora eu faço Eventos corporativos Eu estou muito mais interessada Em inspirar as pessoas Eu estou mais interessada Em contar histórias E o stand-up Não são histórias Hoje em dia Estou mais interessada Eu escrevi uma peça de teatro Sobre a minha irmã Com a paralisia cerebral Eu tenho mais interesse nisso Mas Eu quero que outras pessoas Explorem isso Você tem uma palavra Para haiku Você tem uma palavra Para Ah Poesia de haiku Haiku É muito famoso Haiku nos Estados Unidos Que é um tipo De poesia japonesa É haiku Se você sabe Como escrever uma piada E você tem o poder De fazer pessoas rirem Em um curto período de tempo De uma Direto Direto Uma atrás do outro Set up Bate Set up Bate Hoje em dia Você pode fazer qualquer coisa Você pode fazer Storyteller Você pode fazer Storyteller Você pode escrever uma peça Você pode fazer qualquer coisa Que você tem o poder de fazer uma plateia rir E o stand up Para mim É a base De tantas outras artes E o que você acha hoje em dia Como que está Porque tem Tem muita gente Que defende que A comédia tem que ter limites Que certos temas não podem ser abordados Tem político querendo prender comediante Por causa de piada Está vivendo um tempo bem estranho Sim, é muito estranho Não é interessante Que os políticos Têm medo de comediantes Isso mostra o quão poderoso nós somos Antigamente nos tempos de Game of Thrones Onde ele trabalhava Onde eu trabalhava Eu trabalhava lá Se tinha mais notícias Eles tinham o Bobo da Corte Falava a mensagem para o rei Que ele conseguia falar de um jeito Que ele não ia perder a cabeça Ele podia andar amaciada com a comédia É uma posição muito poderosa De se estar Mas eu acredito Que se você é um comediante Você não tem escolha Você tem que fazer É tipo É como se você fosse gay Você nasceu assim Você é um comediante Você não consegue empurrar lá para o fundo Tem que fazer E tem que contar a verdade Mesmo se Mesmo se você for mal Ou seja Isso significa que você tem que falar Sobre coisas que são importantes Tem algumas coisas que você não deveria falar Eu só tenho uma Não fale sobre nada que sai de um buraco É nojento Farting Porque a gente Peidar Leaking Vazar Ejacular Ejacular Dripping People are eating As pessoas estão comendo As pessoas estão comendo Para de falar sobre isso Right? Né? Ela não pode assistir então Shows do Emerson Ceará Mateus Ceará Ele diz que você não pode assistir Algumas apresentação brasileiras Porque eles falam exatamente sobre esses tópicos É porque A comédia começa lá É uma risada fácil É de choque Não vai fazer uma carreira Não dá para ter uma carreira Quantas vezes uma pessoa consegue ouvir uma pedra sobre Pum Uma, duas, três Mas para uma carreira A ideia é A gente pode tentar Me dá uma coisa não engraçada Fala uma coisa não engraçada Eu vou tentar fazer graça Fala qualquer coisa que não seja engraçada Qualquer coisa Esteira de Treadmill Treadmill Treadmill? Treadmill, sim Ah, ok Então Você apenas Um Um Ok Então Nós adicionamos uma dessas quatro palavras Você sabe o que é estranho sobre a treadmill? Nós temos quatro palavras que a gente pode adicionar Sabe o que é estranho sobre a esteira? Sabe o que é Sabe o que é difícil sobre as esteiras? Sabe o que é esquisito? E aí eu vou com uma premissa Pessoas andando Andando Por que as pessoas andam no mesmo lugar sem sair do lugar? Então People walk on the same place without going anywhere Ah, por que é estranho? É estranho As pessoas que falam Eu vou entrar em forma Agora eu estou lendo um livro sobre como usar uma esteira Eu não sei porque eu não estou perdendo peso, eu já estou no capítulo 5 do livro O que está acontecendo? No meu cérebro pequeno Que é inútil para tantas coisas a não ser escrever piadas A maneira que eu escrevo uma piada é Eu faço uma interpretação Eu penso assim Ah, esteira O que é esquisito? As pessoas que leem sobre As pessoas que leem livros sobre esteira Agora eu inventei alguma coisa Eu tenho uma premissa Aí eu vou lá e interpreto Porque o stand-up hoje em dia é muito influenciado pela improvisação Então eu Então eu Então eu vou lá e entro no papel daquela pessoa Eu falo que nem aquela pessoa Por que é que eu não estou perdendo peso? Eu já estou no capítulo 5 Ah, eu tenho que comprar uma esteira Acho que é assim E aqui no Brasil a maior parte do pessoal que compra uma esteira Depois ela serve como cabide para pendurar a roupa E aqui no Brasil A maioria das pessoas que compram uma esteira Eles acabaram usando ela como uma roupa Exatamente Eu adoro porque isso é uma piada de diálogo Eu gosto de interpretar as coisas Eu não sei porque eu não tenho nenhum peso Eu comprei uma esteira Mas a única coisa que você está usando é para pendurar a roupa, seu idiota Então quando a gente interpreta as piadas se tornam orgânicas As pessoas acham que tem que contar uma história Não no stand-up Qual a diferença, qual a importância entre escrever Porque tem comediante que é muito bom escrever E não sabe entregar a piada Mas eles não sabem como entregar a piada Qual a importância da entrega Qual a importância da entrega E da persona E da stage persona Ok, ok Eu sei Bom, as pessoas que não podem entregar piadas Eles são chamadas de escritoras As pessoas que não sabem entregar as piadas São chamadas de escritoras Croteiristas Então, a entrega Algumas dicas sobre a entrega Para vocês comediantes de stand-up que estão assistindo Isso aqui é engraçado Tem algumas maneiras de que você consegue obter risada Só de como você entrega a piada Faça a parte engraçada mais alto Eu vou demonstrar Então eu vou dizer algo que não é engraçado Fala uma coisa que não é engraçada Eu comprei uns sapatos outro dia E eles eram de couro De couro De couro Se você dá uma pausa E botar as mãos para fora E falar mais alto Você consegue só com a entrega Fazer as pessoas rirem Você cutuca a plateia Um comediante pode ter um punchline ótimo Mas eles olham para o chão Porque eles estão com medo Porque tem um momento No final de uma piada Antes da plateia Rick, você está lá no palco Que parece ser uma eternidade Eu falo São de couro E ninguém riu Eu comprei uns sapatos Ah, são de coragem Ela mesmo não confia No que está falando Então o comediante Eles não acreditaram em suas brincadeiras Eles apenas dizem a brincadeira Parece Se você conseguir se forçar Mesmo que você tenha medo De manter a cabeça para cima E falar alto E manter ali Aquele momento Aquele espaço de tempo Até a plateia rir Você tem que estar lá com ela E aceitar se eles rirem Ou não rirem E se eles não rirem Então Você pode fazer com que aquilo seja engraçado Tem um novo comediante que eu acabei de ver Eu estava em Nova York E ela é Jessica Eskin E ela fez uma piada E não funcionou E ela disse Ah, vocês não estão rindo Com licença Eu preciso ter uma conversa comigo mesma Jessica, você está bem Jessica, você está bem Só porque eles não riram Não quer dizer que você vai se matar depois do show Uau Então Tudo que dá errado no palco É um momento É um momento Você consegue extrair graça É uma oportunidade Tipo, a vida é difícil A gente precisa De pegar esses momentos difíceis Constantemente E transformar em comédia Tipo ontem Danilo 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 Desculpa pela minha pronúncia Desculpa pela minha pronúncia Nos Estados Unidos As pessoas tem nome com John Jack Kanye 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 Onde está o meu palco de papel Eu vou mostrar o meu palco de papel Deixa eu mostrar aqui no meu bloquinho O seu nome Vailila Vailila Eu tive que escrever aqui Vailila E praticar E treinar Vilela Vailila De qualquer modo Mas estava no Danilo Estava no Danilo E o que aconteceu quando você estava no Danilo? Não, foi tão difícil Eu tenho um ponto aqui no meu ouvido Falando inglês Ele falando português Meu amigo maravilhoso não estava lá O meu tradutor Tudo que eu falava Alguém traduz Que não tem entrega de comédia Então eu falo uma coisa E aí Espero meia hora Aí a plateia ri Aí Aí teve aquele Nos Estados Unidos Quando eles fazem esse Badungs Significa que você fez uma piada Ruim Uma piada idiota E aí eu falei E aí eu falei E aí ele fala E eu não entendo nada o que vocês falam Tipo os pais do Charlie Brown E aí eu estou lá sentada Suando Desesperada Saí do palco Procurei ali uma faca Para me matar E eu acordei Às 4 horas Da manhã Porque a TV no meu quarto Ligou Sozinha Eu não sei porquê Eu acho que era o programa Que o programa estava Voltando para me assombrar Aparecendo Olha o que você fez E eu achei que Oh, isso não é bom E eu achei que Cara, isso não é bom Então eu estou num ponto Da minha carreira Onde essas coisas acontecem Aí eu escrevi no meu computador E eu percebi Que isso é engraçado Quem poderia ter feito Um bom trabalho Numa situação dessas Dizem que a comédia É tragédia Mais tempo Às vezes Só leva um pouquinho De tempo Mas nunca vai existir Um momento Na carreira De nenhum comediante Não importa o quão bom Você seja Onde você não sente Que você não tem a graça Eu acabei pedindo No começo do programa Meu presente inútil Para colocar no cenário Então ele está dizendo Que no começo do programa Ele esqueceu de pedir Um presente inútil Para ele dar Esse é o presente útil Ele disse Oh, isso é muito útil Não, você não pode ter isso Isso é muito útil E você me own E você me own Você me own Não, você não pode ter Esse presente não Porque é muito útil E você me deve Dinheiro por ele Eu sou uma turista A gente foi no Embu 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 das artes É uma cidade É uma cidade Muito bonitinha A gente entendeu errado O que era para trazer E eu trouxe uma coisa Completa Era Wait You thought it was Completely useless Useless Não, but it is Inútil, né Ah Ela descobriu Que era uma coisa Que era dela Pertencia a ela E que fosse inútil Então o primeiro presente Eu vi vendendo Numa livraria Nossa, hoje é uma coisa Totalmente inútil Completamente useless Hoje em dia Excel Passo a passo Do Excel 2003 Foi tipo Cinco dólares Ou cinco Eu acho que US dólares US dólares Tá caro Cinco dólares Meu Deus É isso mesmo Eu tô aqui com as pessoas Que produzem A Comedy Con Roubaram Foi um roubo 25 reais Ó, vê se esse CD aqui CD quebrado Quem é que tem um leitor de CD Olha aqui E mesmo se eu tivesse um leitor de CD Não ia dar pra ler Olha aqui A Broken City What the hell Eu tentei abaixar o preço Pra 4 dólares Foi muito caro E ela falou Não, não, não Isso é uma raridade É Combinando dados de várias fontes É uma coisa muito útil Muito bem Bom, de qualquer maneira Eu tive uma ideia Uma coisa que eu não uso mais Então é inútil Pra mim e pra você Olha aqui É um absorvente Um absorvente A gente mandou a produtora A gente mandou o produtor Rodrigo Comprar O produtor da Comedy Con Rodrigo Ela mandou ele lá Comprar Foi numa farmácia Falou, por favor Eu quero um Ele entrou na drugstore E ele disse, por favor E aí perguntaram Qual o tamanho? E ele ficou confuso É, tamanho? Como assim? Eu não preciso mais Eu não preciso mais disso Eu também não Eu também Que bom É um presente perfeito E eu quero que você saiba Que não foi usado Eu quero que você saiba que não foi usado Seria ruim E a gente pensou Você pode botar no seu sapato Você pode botar no seu sapato Olha Oh, é muito suave Olha É muito suave Pronto Pronto Nice and comfy Nice and comfy Nice and comfy Fica mancando Fica mais alto Ele vai pegar uma limpa. Ele vai pegar uma limpa. Oh, seus pés olham tão bom. Esse pé cheira tão bem. O pé agora tá com um cheirinho bom. Aqui está. No display. Não tem um banheiro lá? Você tem um banheiro lá. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Então ela foi pra Embu... Conhece o que aqui? São Paulo? O Rio ainda foi. O que você conhece aqui no Brasil? Você foi para Embu, São Paulo... Rio de Janeiro. Rio. Rio de Janeiro. Para a Comedi-Con. É o Rio de Janeiro. A Comedi-Con. É o festival mais incrível. Porque cómics. Comediante do Brasil inteiro. Comediante do Brasil inteiro. É comparável ao Just for Laughs em Montreal. Finalmente o Brasil tem o seu próprio festival de comédia. E eu tô muito feliz de ver a Comedi-Con. Comediante do Brasil. 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 É muito democrático. Muito democrático. E eu acho que a comédia hoje em dia... Você me perguntou como é que a pessoa começa a ser paga. E eu tenho uma ideia para os comediantes que estiverem assistindo. Como você vai ser pago? A gente precisa se livrar disso. Um comediante pode ser pago ao encontrar a sua plateia. Uma plateia de nicho. Mas Jobrani foi um dos meus alunos. Eu falei para ele, você é árabe. Aí ele falou, eu não quero ser estereotipado. Mas ele focou. Mas ele focou. Agora ele está no sétimo especial dele. E ele tem uma plateia enorme de iranianos americanos. Outra aluna minha é a Hannah Gatsby. A australiana. Ela é lésbica. Porque ela é tão honesta no palco. E ela era ela mesma. Ela tem uma... Sim, muitas... Uma base de fãs inteira de lésbicas. Então ela pode se apresentar num teatro enorme. E ela é da Austrália. Foi para os Estados Unidos. Fez dois especiais da Netflix. E ganhou, eu não sei se dois, mas um, com certeza, um Emmy ela ganhou. E ela consegue fazer shows para teatros de 1.500 lugares. No workshop de ontem, no workshop que eu fiz no Brasil, tinha um iniciante que é japonês. Ele nasceu, de ascendência japonesa, ele nasceu no Brasil. O pai dele, nascido no Brasil, não fala português. Aí eu falei para ele, interpreta seu pai, faz o seu pai falando. Fala japonês. E ele falou japonês, a gente não entendia e a gente riu. Olha, você pode se apresentar para a plateia japonesa, descendentes japoneses. E a julgar pelo número de restaurantes japoneses aqui em São Paulo. Eu já fiz muito restaurantes japoneses. Oh, I performed in many Japanese restaurants. Eu quero falar assim, para a sua audiência, para os seus ouvintes. Pesquisa, vê a sua herança e vai fundo nela. Sim, e pode ser que você é casado. Você quer falar para mulheres que são casadas. Shows só para mulheres. Você pode falar realmente sobre as coisas. Vai fazer. É o segredo. Não tem limite. Não tem limite. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Limite, limite. 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 Não limite. Não limite. Qual é a palavra mais engraçada que você já ouviu aqui no Brasil? Qual é a palavra mais engraçada que você já ouviu aqui no Brasil? Eu acho que foi agora. Liche. Limite. Eu acho que foi agora. Essa aqui. Limite. Limite. A palavra mais engraçada. Eu aprendi três palavras no Brasil. Bom dia. Eu aprendi. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Palimto. Palmito. Palmito. O apelido do Danilo. Sim. E aí eu ouvi aquele. Não. Foi engraçado. Não foi bom? Quando é isso? É a regra de três, né? Fazer duas palavras e a terceira é a... Eu me diverti muito falando com você. Obrigado demais. Eu quero que você saiba que a gente teve tempo de ficar olhando as coisas aqui. Eu vi o seu closet. Um cenário novo aqui. Um novo cenário. Eu vi aquilo. Eu vi aquilo. Eu vi a tatuagem nova dele. Eu não vou dizer onde é que era a tatuagem, mas eu vi. Quão louco é um funcionário que depois de dois meses de trabalhar no lugar, ele tatua no pescoço o símbolo do programa. O símbolo. Com dois meses de trabalho. Só dois meses. Ok. Ele tatuou o símbolo aqui atrás. Eu vou te falar uma história. O medo dele. Ele é a pessoa mais inteligente dessa sala. No domínio. Porque ele tatuou o logo da sua companhia na pele dele. Você não pode nunca demitir ele. Foi o que eu falei, cara. Você é muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Ele falou, eu sou muito inteligente. Vocês ficam me zoando aí, ó. Vocês ficam me zoando aí, ó. Mas eu sempre falo que eu sou mais inteligente. Dude, obrigado demais pelo papo de hoje. Dude, obrigado demais pelo papo de hoje. Mas eu sempre termino a conversa. Fazendo três perguntas para os meus convidados. E contigo não vai ser diferente. A primeira pergunta é a seguinte. Estamos falando da sua vida, da sua carreira. E olhando para trás. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira ou da sua vida? Qual foi o momento mais difícil da sua carreira ou da sua carreira? Oh. Bom. O momento mais difícil da minha carreira. O momento mais difícil. Acho que quando eu abri o show do Prince. E, sabe, as pessoas tomam drogas. Quando foi isso? Quando foi isso? Nos anos 80. As pessoas tomam drogas e usam drogas. E aí, elas cronometram para tomar droga e fazer o efeito na hora que começa o show. Então, se eles atrasam o show uma hora. As pessoas agora estão... Sim, as pessoas estão no momento que a droga está fazendo mais efeito. E elas estão putas. Porque o Prince não saiu ainda. Eu achei que seria engraçado subir no palco com um acordeão. E aí, a plateia... A plateia estava doidona e puta. E aí, as pessoas... É uma mulher com acordeão. Mata essa mulher. Mata essa mulher. Agora, isso é 1500 pessoas em Las Vegas. Uau. 1500? 1500 pessoas em Las Vegas. Pessoas doidas. Eu acho que foi 15 mil pessoas, né? Ah, o cara pegou uma toalha de mesa. Me cobriu. E aí, eu estou tocando acordeão com uma toalha de mesa. Ele acende, taca fogo na toalha. As pessoas na plateia jogando copo. E eu me protegendo com o meu acordeão. Pegando fogo. O lugar estava enlouquecido. Eu podia ter morrido. E o segurança veio. Tirou a toalha. E aí, ele falou para mim, sai do palco, sai do palco. E aí, eu falei, não. Eu consigo fazer eles mudarem de ideia. Aí, ele me pegou. Me pegou o acordeão e me carregou para fora do palco. E aí, eu falei, deixa eu voltar. Eu consigo, eu consigo. Aí, ele falou, toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Você falou, relaxa. Você não vai voltar, não. Você não vai voltar no palco, não. Aí, eu falei, droga. Eu acho que um show de humor antes do show do Prince deve ser uma coisa difícil, né? Eu acho que deve ser muito difícil ter um show de humor antes do Prince. Sim, não faça. É, eu não recomendo. É a mesma coisa do show do Roberto Carlos, você vai entrar antes para contar piada. Sim, sim. Ele falou que deve ser o mesmo que fazer brincadeiras antes, e depois ele falou que é um famoso cantor brasileiro. Oh, sim. Ele é um cantor muito romântico. Um cantor muito romântico. Um velho velho. Isso não é ruim. É só rock and roll. É, tipo, rock and roll. Você sabe, você tem que se apresentar para a plateia usando as drogas certas. Exato. Sim, eles têm os cérebros. Eles têm que ter inteligência. É, é. Se eles têm cérebro, eles têm que ter inteligência. Segunda pergunta é o seguinte. Segunda pergunta. Iremos morrer um dia. Vai demorar muito tempo. It will take a long time, I hope. Mas esse programa vai ficar para sempre aqui na internet. O pessoal pode voltar daqui. But this program will live forever on the internet. E o pessoal pode voltar daqui 267 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. People can come back to this program 267 years from now and they want to know what are your last words, your epitáfio. Sua frase de lápide. Oh, okay. Well, you know, I've thought about this. Eu já pensei nisso. Eu já pensei nisso. Eu já pensei bastante. Eu estava pensando, o que eu quero escrito na minha lápide? E eu acho que eu sei. E eu acho que eu tenho... Eu descobri. Quando a gente... A gente tem que se conectar com a nossa plateia, com a nossa audiência. As pessoas querem escrever algo sobre si mesmas. Ah, besteira. Ah, pai amado. Olha pra mim. Eu era fantástico, né? Eu quero dar uma mensagem na minha lápide. E eu quero que seja... O que você está olhando? Você vai estar aqui logo. Sai da porcaria do cemitério e vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida. Sim. Né? Né? Eu quero ser cremada. Tipo, não agora. Mas eu achei que isso seria tão bom. Muito bom. Certo? Muito bom. Muito bom. Né? Cara, sai daqui. Esquece isso. Vai lá. Teve um comediante que falou que ia aqui e escrevesse na lápide dele. Eu falei que eu estava doente. Eu disse que eu estava doente. Muito bom também, né? Muito bom, certo? E a última pergunta... É se você tem alguma dúvida, algum questionamento que você se faz, Jude. Divide com a gente. Você tem alguma dúvida, alguma dúvida que você tem, que você gostaria de compartilhar com nós? Sim, eu tenho. Sim, eu tenho. Eu gostaria de compartilhar com você. Eu queria compartilhar aqui. Na minha lista de coisas para fazer antes de morrer, eu tive que escrever esse show sobre minha vida. Eu quase fui atrapalada por um carro e eu não tinha inscrito a esse show. Quando você chega na minha idade, você fala... A gente finge que a gente tem tempo, mas a gente não tem. Eu fiz meu show. E foi um sucesso. E agora? E agora? Ah, eu achei que eu ia para Broadway. Eu achava que eu ia fazer aquilo. Eu não sei o que fazer. E aí eu fiquei bem para baixo. O que eu faço com a minha vida agora? Além de ir no Inteligência Limitada. Claro. 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 Então, eu estou falando em Português. Uau! Eu estou falando em Português. Eu entendi. Uau! Meu Deus, eu entendi. O que está acontecendo? O que? Ah, a inteligência. Ah. Eu já comecei. Eu disse ontem. Eu falei ontem. Biblioteca. Biblioteca. Uau! O que? Que? Cafézinho. Então, eu senti que eu estava muito perdida. Eu me senti perdida. E eu recebi o melhor conselho. E eu quero compartilhar com todo mundo o que eu estou fazendo agora. Eu não estou perdida agora, nesse momento. Eu estou em descoberta. Aí eu fui para o aeroporto. E tinha essa mulher, uma linda mulher. Ela estava checando meus documentos. Ela olhou para mim. E do nada ela falou. Esteja presente. Continue presente. Permaneça presente. E foi há três dias atrás. Então, eu tenho a minha mensagem. Às vezes, a gente decide que vai fazer alguma coisa. Não é a coisa certa. Mas é uma ótima coisa. Se abrir para as possibilidades. E eu estou dizendo. Eu estou no presente. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu estou muito empolgada em descobrir. Tem maneiras diferentes de ver as coisas. Eu estou perdido. Eu não tenho nenhum... Mas agora eu estou aberta ao universo. Para as possibilidades do que eu posso fazer. Isso é maravilhoso. Isso é comédia também. Isso é também comédia. Isso é também comédia. Você não sabe o que é o próximo passo. Sabe o que é difícil? Quando você se torna um sucesso. Porque o que vai acontecer depois? Você planeja. Você consegue. E depois. Você planeja. Você consegue. E depois o que? Porque um comediante maravilhoso falou isso. Eu só quero ser rico e famoso. Para eu poder dizer. Rico e famoso. Não me trouxeram felicidade. Rico e famoso. A fama e a riqueza não me trouxeram felicidade. Pois eu digo. A fama, a riqueza e a beleza não me trouxeram felicidade. E depois ele disse. Fama, dinheiro e a beleza não me trouxeram nada. Concorda? E quem você pode reclamar? Ninguém. E quem você pode reclamar? Ninguém. Você está completamente sozinho. Pobre você. Você se casou com uma modelo. Ela foi sempre uma modelo mesmo. E eu acabo de marriar uma modelo. Meu filho é lindo. Ela sabe. Ela está falando isso que ela sabe. Obrigado demais, Judy. Obrigado demais. Muito obrigada, Judy, por estar aqui. Foi uma ótima conversa. Obrigado a você que veio direto do Game of Thrones. Abriu sua agenda para vir para cá. Está para ser real uma série nova. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, John Snow. Obrigado. Obrigado, John Snow. Obrigado a você que está aí nessa live maravilhosa. Obrigado. A gente nem chamou perguntas hoje do pessoal. Nem deu tempo. Tinha pergunta boa ou não? Ah, não tinha muito não. Não, não era. Não era estar com preguiça. Ah, tem umas dos nossos membros, se você quiser. Você nunca perguntou a audiência por perguntas. Were there any good questions? Fala, fala. Não, não realmente. Então, vamos lá. Tem uma pergunta da Duda, do Pod Duda. Ela falou. Eu acho o brasileiro muito alegre e feliz. Será que lá fora as pessoas acham graça de tudo igual aqui? So, the question that the audience sent was like, oh, I think the Brazilians are mostly very happy about anything and they find anything funny. Do the audiences abroad, are they like us? Are they receptive to, do they laugh at anything? Oh, no. It depends. Ah, não. There's so many. It depends. Depende. Você pode fazer uma piada sobre o Trump e eles vão te caçar. Ah, é? Não! Ah! That's like... É, é atirar em você. Não, eu achei que as partezas brasileiras até agora, bem abertas. Muito altas, né? Fazem barulho. A pior patéia que eu tive foi na China. Porque eles cobrem a boca quando riem. It's like... It's like... Why are you covering your mouth? Por que você tá cobrando a boca, pô? Oh, rude to laugh at people. Mostra os seus dentes. Ah, porque é rude rir pras pessoas na China. Ah, é rude. Tranquilo. Obrigado, Duda. Obrigado, Paquito. Obrigado a todos vocês. E dá like nesse vídeo. E se inscreva no canal. E... Bom, já passou, né? Aqui... Vai ter algum conteúdo na internet? Onde pode achar? Arroba Comedicom Brasil. É isso? É, Comedicom aqui. Comedicom. 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 Comedicom Brasil. Valeu, gente. Obrigado. Como o Jujuba. Comedicom Brasil. 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 Obrigado.